Então, viu? Viu, sim. A menos que tivesse outro lobisomem fazendo malabarismos em cima do lobomóvel do Stylos e fazendo papel de bobo. Olha, pai. Eu tô tentando me acostumar com isso. É sério. E Tony, continua no teu pé? Continua. Tony, um troglodita chamado Nick e todo o time de basquete. Você pode se defender dos seus colegas, mas... o problema com Tony é culpa a mim. Ué, culpa sua por quê? Aconteceu há alguns anos. Como sabe, eu amava sua mãe desde que éramos garotos. Bem, fomos feitos um pro outro. Mas por qualquer razão, o Rossi Tommy também se amava nela. E por mais que tentássemos, ele não se mancava. Uma noite, tivemos uma briguinha e aí... o senhor se transformou em lobisomem. De raiva, Scott. Eu me transformei em lobisomem por causa da raiva. Diante dos olhos arregalados dele. Ele se assustou, é? Se assustou? Perdeu o controle das funções fisiológicas. Essa aí eu pagava pra ver. Não foi correto fazer aquilo. Mas deu certo. Ele nunca mais perturbou sua mãe nem a mim. Mas até hoje, não sei quem ficou mais assustado. Se foi Rossi Thorne ou eu. Precisa dominar isso, meu filho.